Bom dia, gente! Bem-vindos de volta a esse canal que estava abandonado. Ai, finalmente eu acabei tudo que eu tinha que fazer pro curso, né? Que até... Sexta-feira eu tava por conta disso, pra poder revisar todas as aulas que eu tinha regravado, editar, colocar lá no Hotmart, e agora eu já terminei! E, gente, eu estou com 36 semanas. Amanhã eu entro na 37ª semana e eu não tenho nada, nada pronto. Pra Melanie, tava tudo pronto com 34 semanas. Ou 33, sei lá. Fiz tudo, assim, que eu tinha que fazer. Lavei as roupinhas, fiz a mala da maternidade, o quartinho tava tudo pronto. Agora, gente, é porque é tanta coisa pra fazer, assim, né? Porque tem a Melanie pra cuidar, tinha o lançamento do curso e tal. Acabou que eu não fiz nada. Mas agora... O foco é esse. Até porque... Meg pode nascer a qualquer momento, gente. Literalmente, literalmente, assim. Qualquer momento. Meu médico já me falou. Fica preparada, porque... Ah, pode nascer amanhã. Ah, pode nascer semana que vem. Pode nascer daqui a três semanas. Não sabemos. Então... Agora vai começar essa fase de preparar as coisas, que eu já estou mega atrasada. Hoje, em específico, eu vou tirar o dia pra organizar a casa, porque final de semana foi aniversário de casamento. Dois anos de casamento. E aí, a gente... Eu não fiquei, tipo, preocupada em arrumar a casa e tal. Sábado, ainda tem mais um detalhe, né? Que agora eu tô participando. Eu sou TV host. Eu tenho um programa de televisão. Calma. Ainda não tá passando. Vai começar a passar na segunda semana de março. Por isso que eu não divulguei nada e tal. Mas eu já estou gravando os programas. Porque quando o Maggie nascer, eu vou ficar aí um tempinho sem gravar, né? Então a gente tá gravando. Pra já ter os programas prontos. E aí, eu gravo no sábado. Então, sábado, eu vou lá pra Salt Lake de manhã. E fico lá até umas duas, três horas da tarde. Então eu fiz isso. Aí eu voltei pra casa. Eu falei, não vou arrumar a casa. E aí, dois dias sem arrumar a casa, fica isso aqui, ó. É isso aqui que acontece. Fica tudo bagunçado. Aquilo ali é a caixa que chegou no final de semana de cliente. Que eu tenho que abrir. Ali em cima também. E ali em cima do banquinho também. Aí tem que arrumar a cozinha. Tenho que lavar roupa. Porque tem duas semanas que eu não lavo roupa. Vocês não estão entendendo. Tem muita roupa pra lavar. E ainda tem as roupinhas da Meg pra lavar. Então, assim, essa semana eu acho que eu vou lavar roupa todos os dias. Acho que eu tô com uma espinha aqui. E... Então, assim, temos muita coisa pra fazer essa semana. Vou voltar a gravar, tá? Então, teremos mais vídeos aqui no canal. E eu vou mostrar tudo pra vocês, assim. A preparação, a mala da maternidade, que vai ser a segunda, né? E não a primeira. Então, eu já sei o que eu preciso levar e o que eu não preciso. E... E aí, agora, gente, é só aguardar quando o Meg resolver chegar. Minha sogra vem pra ficar com a Melanie. Mas minha sogra chega dia 10. Hoje é dia 1º. Minha sogra chega dia 10. Então, eu estou torcendo pra que Meg espere minha sogra chegar. Porque quando Melanie nasceu, minha mãe tava pra chegar dia 22. Melanie nasceu dia 13. Aí, minha sogra veio. Minha sogra mora aí em Michigan. Aqui nos Estados Unidos, mas do outro lado do país, sabe? E aí, ela teve que vir, porque minha mãe só ia chegar uma semana depois. Então, ela veio, ficou uma semana com a gente. E aí, no dia que minha mãe chegou, minha sogra foi embora. E agora, por causa da pandemia, a Melanie não pode ir pro hospital. Eu tô comendo pelou de cachorro. A Melanie não pode ir pro hospital. Então, tem que ter alguém pra ficar com ela, né? Não tem a opção dela ir com a gente. Eles não deixam. Então, eu gostaria muito que fosse minha sogra. Porque eu quero alguém que fique aqui em casa, sabe? Eu não quero tirar ela do espaço dela, do ambiente dela. Já vai ser a primeira vez que ela vai ficar sem a gente. Ela nunca dormiu sem a gente. Nunca. Eu também, né? Vou sentir falta. Porque eu acredito que eu vou ficar dois dias no hospital. No dia que nasce. E aí, tipo, no dia seguinte, né? Se nascer rápido, o que a gente espera? Que a gente espera que seja rápido, né? Aí, tipo, 24 horas depois eu posso vir embora, se tiver tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, quanto mais rápido eu nascer, menos tempo eu fico no hospital. Com a Melanie eu fiquei dois dias. Porque eu fiquei um dia inteiro até ela nascer. Em trabalho de parto. E aí, o dia seguinte. Ela nasceu às 8h47 da manhã. E eu tinha chegado no hospital às 10h30 do dia anterior, do sábado. E ela nasceu às 8h45... Às 8h47 do domingo. E a gente veio embora pra casa na segunda. No outro dia. Porque tava tudo certo. É... Acho que é isso. Tipo... De informação que eu tinha que passar pra vocês. Já falei tudo isso lá no Instagram. Mas tem gente que só acompanha aqui, não acompanha no Instagram. Então, tem o que repetir. Agora eu vou fazer o café da manhã. Eu deixo a Melanie aqui brincando e assistindo TV enquanto eu faço o café da manhã. E aí, depois eu venho arrumar essa casa. Aí eu coloco ela na cadeirinha. Eu deixo ela comendo na cadeirinha. E aproveito pra varrer o chão e catar as coisas que tão no chão. Consegui limpar toda essa parte aqui. A Melanie já tá brincando de novo, então... Já tem uns brinquedinhos espalhados ali. Mas passei aspirador, passei pano. Pelo menos o chão tá limpinho agora. Organizei o sofá. Debaixo do sofá, eu tô vendo que tá cheio de pelo. Mas eu não posso levantar o sofá. Então eu tive que fazer o que era possível. Eu também não consegui agachar tanto pra poder limpar, né? Oh, thank you! Tá na hora dela dormir já. Então eu tenho que colocá-la lá no berço. Oh, oh! Volte aqui, Melanie! Lá vai ela. Ela vai arrastando a cobertinha. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que você tá fazendo, né, Ana? Isso aqui é uma bombinha de encher balão. Vem cá, peraí. Não é assim. Como você consegue enfiar isso aqui? Ó, pronto, saiu. Muito bem. Quer que eu faça em você? Ó, ó. Ela sai, mas ela volta. Você quer mais? Ela vai e volta. Vem, quer mais? Quer mais? Cadê, cadê, cadê? Uau, lá vai ela. Até hoje eu não troquei os quadros de lugar. Eu tenho que centralizar eles pra lá. Vem? Eu fiz ultrassom na semana passada, na semana retrasada, pra ver o tamanho da Maggie, porque ela tava maior, e aí depois o meu médico mediu de novo e ela não tinha crescido. Não é que ele não tinha crescido, é que ele mede o tamanho da barriga, sabe? E aí ela desceu, então quando ele mediu, deu a medida menor do que tava antes. Aí eu já tinha pedido ultrassom, né, pra ele. Aí ele falou assim, ah, foi até bom que você pediu ultrassom, porque aí agora a gente faz de novo. Cuidado, cuidado. Não, não. No olho, não. Pra gente ter certeza do tamanho dela e tal. Melanie, assim você vai machucar. Não pode. Não pode. No olho, não pode. Pega outro brinquedo. Brinca com esse aqui, ó. Esse aqui. Brinca com esse. Segura. Segura pra eu puxar. Segura pra eu puxar. Aqui, ó. Toma. Ela quer brincar com um negócio, mas ela tá enfiando no olho, então eu não vou deixar. Enfim, aí eu fiz o ultrassom, tá tudo certo, ela tá do tamanho que tem que estar mesmo. Eu guardei, porque você vai se machucar. E deu pra ver o cabelinho dela, gente. Será que ela vai nascer cabeluda igual a Melanie? Eu, minha mãe disse que eu nasci com cabelo, depois eu perdi tudo, só fui ter cabelo com dois anos. A Melanie é estranho cabeludo aqui, ó. Que até trança eu fiz nela esses dias. Uma trança... Não tá dando pra te ver, tá escuro. Fiz uma trança embutida nela. Fiz igual o meu nariz, mas... Ai, gente, eu amo o cabelo dela. Amo. E o cabelo dela caiu, né? Quando ela tinha, assim, uns quatro meses. Ela tava quase sem cabelo aqui, só tinha cabelo em cima. O cabelo de cima nunca caiu. Mas a lateral toda caiu. E... Mas cresceu muito rápido. Muito, muito rápido. Ela já é toda cabeludinha. Acho que o Meg vai ser igual. Ai, gente, eu mal posso esperar pra... Pra ver o rostinho dela, pra ver como ela vai ser. No ultrassom, ela parecia idêntica à Melanie. Eu fiquei até chocada. Tipo, gente, parece que a Melanie tá dando a minha barriga de novo. Porque fez o ultrassom 2D e depois fez o ultrassom... 3D, né? Vamos pra sua nap time. Nap time. Ó, tá andando de olho fechado. Vai bater nas coisas. Eu tô louca pra ver ela, a Meg. Porque eu acho que vai ser idêntica à Melanie. Será? Pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas eu e meu irmão, por exemplo, a gente é uma cara do outro. O povo pergunta se a gente é gêmeos. E eu tô 6 anos mais velha. Ele realmente se parece muito. Só que ele tem os olhos claros, então... E a pele dele é mais bronzeada. Porque eu tô mais sol que eu, né? Eu estou completamente... Amarelada, desbotada. Eu tô começando a ficar ansiosa, sabe? Ai, ai. É, vamos lá, né? Eu vou te colocar pra dormir e vou aproveitar e pegar as roupas da Meg lá pra começar a organizar. Combinado? 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 Tá me esperando? Vamos lá trocar a frase? Deixa que a mamãe abre, amor. A única coisa que já tá pronta é o Moisés. Só que ele não vai ficar aqui, ele vai ficar no meu quarto. Aí a gente abre aqui. E ele abre essa parte aqui lateral. Acho que eu já mostrei, né? Aí ele abre essa parte lateral pra ficar na altura da cama. Minha cama tá tão alta. Aí você desencaixa aqui e abre assim, tá vendo? Aí fica abertinho assim. Fica mais fácil de ver o bebê, de pegar. Aí a gente vai colocar lá do meu lado da cama. Aqui já tem o ninho dela que eu já lavei. E é isso. Ela tem que pegar as roupinhas dela. Também já tá lavada. As roupas que eram da Melanie, né? Que ela vai usar. Eu guardei quase tudo, gente. Eu sempre lavo e guardo. Aí eu lavo, vejo já... Na hora que eu tô separando a roupa, eu já vejo o que serve e o que não serve. O que não serve mais, eu já separo. Lavadinho. Que aí facilita. Agora as que eu comprei, eu comprei algumas. Não comprei muita roupa pra ela. Porque já tinha tudo na Melanie, né? Aí as que eu comprei, eu preciso lavar. Agora eu vou trocar a roupa dela. Trocar a fralda. Colocar ela pra dormir. E pegar as roupinhas aqui. Olha só. Eu aproveitei esses... Essas embalagens que vem edredom, sabe? Eu sempre guardo. Porque é muito útil pra guardar as coisas. Esse aqui vem um edredom que eu comprei um tempão atrás. E aí, eu separei as roupinhas da Melanie por tamanho. Então aqui eu tenho de 0 a 3 meses. Então roupinha de recém-nascido tá aqui. E de 0 a 3. Aí, no outro, eu coloquei 3 meses. Aí depois 6, depois 9. De 9, na verdade, eu não terminei de separar ainda. Mas aqui tá tudo limpinho. Eu só vou organizar mesmo. E tem esse tapetinho aqui também. Que... Eu não sei se eu vou usar ele. Eu devo usar ele. Era da Melanie também. Mas ele tá faltando os brinquedinhos. Mas tá vendo? Ela tá tudo aqui dentro. Tem casaquinho. Vestido. Esse aqui foi o primeiro vestido que a Melanie usou. Quando ela foi na igreja com a gente. Primeiro dia de igreja. Ela usou esse vestidinho aqui. Aí tem... É... Esse moletom. Tem muita coisinha aqui. Pijama. Eu vou abrir que eu nem lembro mais tudo que tem. Eu achei que eu tinha um só de recém-nascido. Mas... Não. Pelo jeito eu coloquei aqui mesmo. Tá vendo? E isso aqui é tudo que eu comprei. Que eu preciso lavar. E que eu ganhei. Eu ganhei... Essa saída de maternidade. Vou mostrar pra vocês. Coisa mais delicada do mundo. Assim. Coisa mais linda. De uma seguidora que vende. Ela manda pros Estados Unidos inteiro, inclusive. Eu vou caçar o Instagram dela. Pra colocar aqui no vídeo pra vocês. Eu mostrei... Quando eu mostrei no Instagram, eu marquei ela. Olha que coisa mais linda. Eu amo essa cor. Então, a Meg não vai usar a mesma roupinha que a Melanie. Que inclusive tá aqui, ó. A roupinha que a Melanie usou. Foi esse casaquinho aqui. E a roupinha... Tá aqui dentro também. Vou mostrar pra vocês. Mas a Meg vai usar esse aqui. E esses outros aqui... Foram roupas que eu comprei. Então tem tipo seis meses. Tem roupinha maior, tá vendo? Seis meses aqui também. Mas eu vou aproveitar e lavar tudo. Deixar tudo lavadinho. Só que agora já são... Meio dia e quarenta. E se ele tá com fome. Então eu vou fazer um arroz. Ontem a gente saiu pra jantar no Outback. Foi nosso aniversário de casamento, né? Esse final de semana. Aí a gente ia no sábado. Porque a gente não costuma sair de casa no domingo. Só que não deu. Porque sábado tava passando muito mal. Eu não ia conseguir jantar. Não ia conseguir aproveitar, sabe? Aí a gente foi. Sobrou. Eu não tô conseguindo comer muito. Porque a Meg tá ocupando todo o espaço. Então da carne que eu pedi, eu não comi nem metade. Aí a gente trouxe pra casa. Aí eu vou fazer um arrozinho. A gente trouxe carne. Purê de batata. O restinho da minha batata. Aquela baked potato. Sabe? Batata assada. E vou fazer um mexido aqui. Vou misturar tudo. E a Melanie também, quando ela acorda, ela já almoça. Ai, eu tenho que comprar umas coisas no supermercado, gente. Onde eu arrumo? Onde eu vou arrumar tempo pra fazer tudo que eu tenho que fazer? Não sei. Mas o supermercado eu vou começar a fazer online. Eu vou comprar pelo aplicativo do Walmart. O Ana me ligou duas vezes. E aí eles colocam tudo dentro do carro. Economiza tempo, economiza dinheiro. Porque toda vez que eu vou no Walmart, gente, eu gasto 100 dólares. Toda vez. E eu vou, tipo, duas vezes na semana. Não dá, né? Não dá. Eu tento em uma vez só na semana, mas eu acabo em duas. E eu acabo gastando mais do que eu devo. Porque aí você vai vendo uma coisa, vai vendo outra. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer a compra aqui do supermercado no aplicativo do Walmart. Porque aí eu pego só o que eu preciso mesmo, sabe? Não fica aquela tentação de você ficar andando nos corredores. Cada hora você vê uma coisa e vai pegando tudo. Aí você marca o horário, vai lá e eles colocam tudo dentro do carro. Então eu vou fazer isso agora. É esse aqui, ó. Pick up and delivery. A primeira opção aqui quando você anda no aplicativo do Walmart. Aí você clica aqui, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí você faz a compra. Marca horário. Vai lá e busca. Muito prático. E é bom que aí eu já vejo o que eu tenho aqui em casa. Tipo, eu vou olhar ali na geladeira o que tá faltando. E aí eu compro, né? Tipo, não fica faltando nada. E não compro nada além do que eu preciso também. Estou aqui almoçando. Arrozinho com carne. Um pouquinho de purê de batata que tinha sobrado também. E farofa. E estou aqui, ó, fazendo a compra no Walmart. Então eu entendi tudo. Tem uva, iogurte. Esse é iogurte grego. Esse aqui é o da Melanie. Iogurte grego. Iogurte normal. Esse aqui vem M&M's. M&M's. Nunca provei. Aí peguei aqui pra provar. Mussarela, pão, cream cheese, biscoitinhos da Melanie. Esse aqui é leite evaporado. É muito bom pra fazer chocolate quente. Ai, eu esqueci do Nescau. Tenho que comprar Nescau. Leite condensado, Oreo. Olha quanta porcaria, né, gente? Mas eu gosto de ter aqui em casa que tem dias que eu tô com muita vontade de comer doce. E aí eu preciso de alguma coisa. E tá sem nada aqui em casa de açúcar. Ritz, que é aquele biscoitinho salgado. Morangos, salada, banana. Esse aqui é feijão de latinha, água, leite da Melanie. Leite normal. Aí deu 61. Mas eu esqueci do Nescau. Vou mostrar aqui pra vocês como que é, ó. Coloca aqui Nesquik. Aí tem todos os tamanhos, ó. Esse aqui é sem açúcar, esse aqui é de morango. Esse é grandão. Esse aqui é o tradicional. Aí você adiciona aqui. E ele vai direto pra sua... Pro seu carrinho aqui, ó. Pronto. Aí você vai fazer o checkout. Não tem pra buscar hoje. Eu já olhei os horários. Então eu vou ter que buscar amanhã. Ah, que legal. Aqui tá aparecendo as coisas que eu já comprei antes, ó. Mas não preciso de nada disso. Aí eu continuo. Aqui vai pedir o pagamento. São os cartões que eu já tenho cadastrados aqui. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Aqui se tiver algum cupom de desconto, você pode aplicar aqui. Ah, eu tinha um cupom de desconto. Peraí que eu vou caçar. Ó, consegui 10 dólares de desconto. Procurei um cupom no Google, porque eu não achei o que eu tinha aqui em casa mais. E aí, enfim, aqui tem todos os que eu pedi. Tem as instruções. Aqui tá o total. Aqui tá meu desconto. E aí eu vou buscar amanhã de 2 a 3 da tarde, porque hoje não tinha mais. Olha só, gente. Que coisa mais lindinha essa saída maternidade. Eu achei tão delicadinho. Não vai precisar de sapatinho, porque é fechado. Né, o macacãozinho. Ó. Aí tem um botãozinho aqui em cima. Olha aqui, que coisa mais fofa. Aí tem os botõezinhos aqui também. Aí tem esse casaquinho. Ó, todo bordadinho aqui com pérolas. E embaixo tem o bórezinho com essa golinha linda. Tô pra chogada. Será que vai servir? Eu não sei. Eu tenho a impressão de que vai ficar um pouquinho grande o macacão. Um pouquinho largo, sabe? Mas aí é bom que serve por mais tempo, né? E a mantinha, ó. Vem essa manta aqui. Aí isso aqui eu vou lavar a mão. Não vou colocar na máquina, não. Isso aqui eu vou lavar a mão. Ó, separei tudo aqui em cima. Isso aqui, então, foi tudo que eu comprei. Algumas são de brechó. Essa aqui é de brechó. Essa aqui também. Olha que coisa linda. É da Old Navy. Essa aqui é da Baby Gap. Essa é da Carters. Achei linda essa estampa. E o resto tudo eu comprei na Carters. Todos são da Carters. Menos essa, né? Que eu já mostrei pra vocês. Eu amo esse pijaminha. A Melanie ama esse pijama. Deixa eu tirar as etiquetas ali. Ela fica brincando com o pezinho. Porque tem o panda. Esse não era dela, não. Eu comprei. Mas eu mostrei pra ela e ela ficou apaixonada pelo pezinho. Aí aqui tem esses dois sacos de dormir. Ó, da Carters. Esse é de 3 a 6. E esse de baixo é de 6 a 9 meses. E aqui tem mais umas roupinhas, assim, de verão. Ó, esse aqui é o vestidinho que eu tava falando. Que ela usou na primeira vez que ela foi na igreja com a gente. E o tamanho dele é newborn. A toquinha que ela usou no hospital. Eles sempre dão essa mesma toquinha. Tanto pra menino quanto pra menina. Tanto é que é rosa e azul. Essa aqui foi a roupinha que ela saiu do hospital. Com esse casaquinho rosa aqui, por cima. E essa aqui foi a primeira roupinha que ela usou no hospital. Então essa aqui foi no primeiro dia que ela nasceu. E essa aqui foi no segundo dia quando a gente foi embora. Olha que pititica, gente. Tamanho dessa calça. Minha pititica acordou? Você acordou? Oi? Você tava do minho? Estou aqui ainda separando as roupas. Daquele lado ali, que a Joy atrapalhou. Você tava aqui em cima, né, Joy? Daquele lado ali são de três meses. Isso aqui, não. Esse vestido, não. Só essa parte aqui e ali são de três meses. Estudo aqui de recém-nascido. É muita roupa de recém-nascido. A Melanie usou muito tempo, porque ela não nasceu grande. Então, espero que Maggie também use. Porque tem muita coisa aqui. Eu tô sentindo falta de pijama. Mas aí tem aqueles ali também que são abertos embaixo. E tem os outros que eu comprei. Então acho que vai dar. E ainda tem algumas coisas aqui que eu tô terminando de tirar. Ok, algumas horas depois. São oito horas da noite. Inclusive, acabei de fazer um estrogonofe que ficou tão bom. Fazia tempo que eu não fazia um estrogonofe bom assim. É porque eu fiz o frango na panela de pressão. E aí ele ficou tão macio que ele começou assim a meio que desfiar, sabe? Nossa, ficou... Perfeito. E aí, eu tô com as roupas... Eu tive que guardar as roupas de volta aqui dentro desse negócio. Porque a Melanie acordou. E ela faz uma bagunça com roupa. Só que aí eu já coloquei, tipo... Separadinho, assim. Igual eu vou colocar nas gavetas. Então o meu desafio agora... É arrumar espaço. Porque todas as gavetas estão cheias. E aí eu queria metade pra Melanie. Metade pra Maggie. Então, minha ideia é o seguinte. Essas aqui são de 24 meses. Essas 18 e essas 18 também, mas que ela já tá usando. Então a ideia é... Eu tenho que fazer isso agora porque daqui a pouco ela tá na hora dela dormir. Ela dorme às nove. A ideia é... Eu vou tirar tudo aqui que não serve mais nela. E já vou separar. E eu vou tirar as roupas grandes e guardar em outro lugar e deixar só as roupas que estão servindo agora. Porque do lado de cá, eu coloco pijama. Então aqui estão as pijaminhas dela. Meia, coisa de cabelo. Então aquele lado vai ficar pra ela. Esse lado vai ficar pra Maggie. Eu consegui organizar as roupas. Mas o Steve tava dando banho na Melanie. E aí ele tirou ela do banho e colocou ela pra dormir. Então eu tive que sair de lá. Amanhã eu mostro pra vocês como que ficou. E agora eu estou... Olha gente, eu reformei a lavanderia. Coloquei papel de parede, esse quadrinho. Só que tem essa cama aqui. Então tá meio bagunçada. E aqui atrás, ó. É tudo roupa pra dobrar. Que eu tirei da máquina de secar. Eu tenho que dobrar. Aí eu coloquei aquele negócio ali em cima pra colocar cabides. A roupinha da Maggie. E a saída maternidade que eu lavei na mão. Tá ali pra secar. Eu tô com medo de colocar na secadora. Então eu vou deixar secando aí mesmo. Aí tem... Esse aqui é a mantinha. E a roupinha tá ali atrás, ó. E aí as roupinhas dela que estavam pra lavar já secaram. Aí eu tenho que tirar da secadora. E organizar aqui de novo pra poder guardar, né? Colocar na gaveta o que for. Meu cabelo parece que tá oleoso. Mas eu lavei ontem, gente. Não é possível que já tá oleoso. Não é possível, né? E... Tem que tirar pra dobrar. E já tem mais roupa aqui na máquina de lavar que eu tenho que colocar pra secar. Ai... Hoje foram três máquinas. Aquela que tá ali, que eu tenho que dobrar também. A da Maggie. Que tá aqui na secadora. E a que tá na máquina de lavar que eu preciso passar pra secadora. Aí agora eu vou fazer isso. Eu vou dobrar a roupa. Eu fiquei uma hora e vinte minutos. Uma hora e quinze minutos. Organizando as roupinhas. Aí eu tirei... Eu deixei um lado só pra Melanie. E um lado só pra Maggie. Duas gavetas, na verdade, pra cada. Porque as duas gavetas de baixo eu coloquei... De um lado eu coloquei coberta, manta, paninho de boca, essas coisas assim. E do outro eu coloquei... É... Lencinho... Pacotinho de um lencinho obedecido. É... Roupa de banho. Tipo, maiô. Chapeuzinho. Essas coisas assim pra piscina. E... O que mais que tem lá? Acho que é isso. Amanhã eu mostro pra vocês. Aí agora eu vou dobrar as roupinhas aqui. Tomar meu banho. E deitar. Porque já são nove e meia. E aí... E aí...